Só atenção urgente, pra quem tá chegando agora eu já vou voltar com a Mônica Novaes e o Rodrigo Silva diretamente da Perimetral Norte, onde um acidente grave envolvendo um carro de passeio e um caminhão aconteceu agora no fim da tarde. Mônica, vocês daí. Olha, Branquinho, vou conversar agora com o Tenente Leandro, já tá aqui ao meu lado. Tenente, eu vou até pedir pro senhor chegar um pouquinho pra cá, porque tá meio, tá bastante congestionado e fica meio perigoso até, né? E a polícia militar tá aqui desde os primeiros momentos após esse acidente, resguardando esse local. Deu pra entender como foi aqui a dinâmica desse acidente? O que a polícia já conseguiu descobrir? Equipe do batalhão de trânsito foi acionada via Copom, onde nesse local aqui aconteceu um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, onde o caminhão perdeu o controle acertando a traseira do veículo, Infelizmente, o condutor e o passageiro do carro de passeio não se feriram no acidente. Infelizmente, o passageiro do caminhão perdeu um membro do braço, sendo socorrido pelo corpo de bombeiro e conduzido ao pronto-socorro. Aqui a gente tá num horário crítico, né? Num local crítico, uma sexta-feira, começo de noite, um trânsito intenso. O que a PM vai conseguir fazer aqui também pra dar uma melhorada nessa situação? Vai isolar o local? Vai providenciar já a retirada disso? Como é que vai funcionar aí? É, a equipe do batalhão de trânsito aqui vai providenciar aqui o isolamento da perimetral aqui, desviando o trânsito pra Avenida São Francisco e pra retirada, né, do caminhão aqui e dos equipamentos aqui que tão no local aqui atrapalhando a via. O recado é, quem tá passando pelo local, né, quem puder evitar pelas próximas horas, evite. Quem tá passando é não ficar parando pra tirar foto, pra fazer vídeo, que isso atrapalhe e pode causar um segundo acidente. A gente pede os motoristas aqui, evite passar pra esse local aqui, próximo ao João Leite aqui. Se puder, passe pela Avenida, pela 080, evitando que é a perimetral. Agora, o motorista do caminhão, ele teria relatado que foi, ele levou um esbarrão de um terceiro veículo envolvido, uma carreta, né, um caminhão maior que foi embora. Como é que fica essa situação? A polícia tem como checar aí? Segundo ele, ele foi, é, ele perdeu o controle do veículo, segundo o esbarrão, que ele sofreu de uma carreta. Porém, não tem testemunha que afirma o que ele falou. Então, a partir daí, se alguém tiver imagens, né, aqui em diante, a gente vê que tem pouco comércio aqui, mas se alguma testemunha também puder colaborar com isso, pra identificar essa pessoa, isso seria importante? Se tiver alguma testemunha que puder trazer alguns dados, seria importante. Então, muito obrigada, tenente. E é isso, Branquinho. O trânsito vai continuar ainda pesado, né, pelas próximas horas, a gente imagina, porque é fim de semana, sexta-feira, né, começo de noite, aqui tem muito, um fluxo muito grande de caminhões que vão pegar aí a GO 080, vão continuar pra pegar a GO 070, a GO 060, saída pra Trindade, saída pra Inhumas, acesso, né, à BR-153 também. Então, um movimento intenso, não só de carros de passeio, daqui as pessoas também seguem, né, dos bairros pra shoppings. Então, é um movimento muito intenso, quem puder desviar, evitar, vai fazer uma boa escolha. É, Mônica, é um movimento que simplesmente vem ali da BR, que por si só é muito grande o movimento, vindo de Anápolis, vindo de Brasília, vindo do interior, do outro lado ali, vindo da saída pra São Paulo, de todo lado, e simplesmente distribui a Perimetral Norte. A Perimetral Norte é a linha que divide, de um lado tá um pedaço de goiano, do outro, toda a região noroeste, na parte de cima. Logicamente, é uma via, é a via mais movimentada, né, de Goiânia, inclusive. Mônica, inclusive, o pessoal tá passando aí, quem for fazer foto, viu, pessoal? Eu sei que vocês ficam doidinhos pra postar na rede social e mandar aqui pra gente no Cidade Alerta, mas abre a capa do oi, os amarelinhos tá aí, o pessoal da PM também, tirar foto, filmar enquanto vocês estão com o carro em movimento aí, ou parar pra fazer isso, é infração e a multa é salgada, salgada. Inclusive, pessoal, pra quem tá chegando agora, Mônica Novaes, Rodrigo Silva, estão ao vivo lá na Perimetral Norte, naquele trecho aqui, vou explicar pra vocês. Tem aquela rotatória ali em frente ao comando do Exército, não é? Aí você vai seguindo a Perimetral, sentido ali como se fosse pro Goiânia 2. É naquele trecho ali, logo antes do viaduto, que cruza com aquela rodovia que vai pra Nerópolis. Inclusive, esse trecho ali do viaduto tá em obras, então tem um desvio, não tá passando ninguém por baixo, tudo é por cima. E aí, nesse desvio, pelo que o rapaz do caminhão falou, ele teria sofrido um esbarrão de uma carreta e aí teria jogado o caminhão pro lado, acabou pegando no carro ali. Eu quero imagens do carro, hein, Rodrigo? Por favor, gente, pra você que tá chegando agora, dá uma olhada nesse veículo de passeio. É um modelo de carro popular, carro de passeio. Olha aí, gente, vocês estão vendo? Tá parecendo uma lata, quando você pega uma lata ali de refrigerante e amassa ela. Pois é, deixa eu falar pra vocês. Eu não sei se vocês acreditam em milagre, mas eu acredito, viu, Mônica? As duas pessoas que estavam nesse veículo, inclusive a Mônica pode falar aqui pra gente, elas saíram ilesas de dentro desse carro. Os dois passageiros, o motorista e o passageiro, todos os dois, ali na parte da frente do veículo, saíram sozinhos e sem nem um arranhão. Acreditem, Mônica? O Branquinho, e eu ainda conversei um pouco mais com o seu João, ele continua ali, né, acho que ele ainda tá caindo a ficha do que aconteceu. Ele me explicou que é um carrinho que ele comprou há um ano, ainda tava pagando prestações, era o ganha-pão dele, ele puxava a carretinha, fazia frete. E o rapaz, um jovem que tava com ele, até já foi embora, né, o patrão veio aqui buscar, ele tava dando uma carona pra esse rapaz, porque ele fez a entrega do frete e tava seguindo pra casa. E o patrão desse rapaz falou assim, seu João, o senhor não pode dar uma carona pra ele, não? Deixar ele mais ali na frente? Agora pensa que susto, que situação, viu? Ele tá ali, ele tá com a filha, ele perdeu o celular dele, deve tá ali nos destroços, né, tomara que ele encontre ainda inteiro, funcionando, pra diminuir um pouco o prejuízo, mas foi o que a gente conversou aqui. Seu João, hoje não é hora de pensar nisso não, é só pensar, agradecer a Deus, o senhor tá vivo, né, não machucou, tá inteiro, então acho que a ficha dele ainda tá caindo, da sorte que ele teve, da proteção divina aqui. Eu fiquei tão impressionado, se você conseguia aí, você e o Rodrigo Silva, eu queria que você perguntasse pra ele, que eu acho que o pessoal em casa também tá com essa dúvida, sei lá, todo mundo impressionado, como que ele saiu de dentro desse veículo, esse veículo retorcido desse jeito. O pessoal teve que serrar o veículo, ou ele conseguiu sair por si só aí? Vou fazer essa última perguntinha. Seu João, eu tô ao vivo com o senhor, o Branquinho, no Cidade Alerta, tá com uma curiosidade, né, a gente aqui comemorando que o senhor tá vivo, que o senhor tá bem, não machucou. O senhor se lembra como é que o senhor saiu de dentro do carro? Dois rapazes ajudam a nós. Eu tava preso no cinto, eu mal menino, aí chegou dois rapazes, eu amo, não sei, ajudam a nós de travar o cinto. A sorte foi que tinha essas pessoas aqui perto? Não sei se ele desceu de carro, se ele ia passando, aí ele ajudou a nós a sair de dentro do carro, quebrou para... quebrou para a vista, eu fui puxar a mão assim, eu cortei aqui. Cortou a mão, mostra pra gente aqui, ó, o Rodrigo vai mostrar, pra não falar que o senhor não sofreu nenhum arranhão, teve um arranhão. Um arranhão, esse aqui, só esse. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Rapidamente o senhor já saiu do carro, então, para evitar, né? Demorou um pouquinho, né? Aí eu vi o povo, sabe por que eu fiquei com medo? Eu vi o povo gritando, pedindo extintor. Aí eu fiquei com medo, né? E pior que tava pegando fogo, não era o nosso, era o caminhão que tava pegando fogo. Começou a ter um princípio de fogo? Não, pegou, o caminhão pegou fogo lá, daí os caras jogaram, pegaram o extintor emprestado. Você tava com medo de uma explosão? Não, eu fiquei com medo de ser o carro, né? Aí eu mostro o rapazinho dentro, cinto preso no cinto. Falei, pronto, é o carro que tá pegando fogo. Aí o menino apavorou, que ele é rapazinho novo. Aí ele apavorou, né? Agora eu vi que ele já foi embora pra cá? O patrão dele ficou ele, levou ele. Tá graças a Deus. E não deu tempo nem de o senhor entender como é que foi, então, a hora que o senhor viu o caminhão pegou. Eu não posso nem falar, né? Pô, eu tô mentindo. Eu não vi assim. Só vi lá que o carro foi virando assim, ó. E a cabalueira que eles têm caindo em cima de mim. Essas ferramentas minhas estavam no porta-mala. Caiu tudo. Mais uma vez, obrigada, viu, seu João? É isso, viu, Branquinho? Ele tá aqui respirando aliviado, mas foram momentos aí bem complicados. É um acidente como esse. A gente fica muito preocupado com o rapaz que tava de passageiro no caminhão, né? A gente teve a informação ainda não confirmada pelo pessoal do hospital. Ele foi encaminhado para o gol de que ele teria perdido o braço. Um ferimento muito sério também no pé. Mas a gente fica aliviado em ver um trabalhador como esse senhor. Rodrigo, mostra ele aí, por favor. Um trabalhador, um homem que dá pra ver com toda simplicidade. Tava indo pra casa ali depois de um dia de trabalho pesado ali no Jardim Nova Esperança. Passar por um acidente como esse, graças a Deus, sem ferimentos. Agora a gente fica na expectativa de saber a situação do rapaz que era o passageiro do caminhão e que acabou se ferindo gravemente. Já, já a gente volta, Mônica.